e fala pessoal vídeo rápido aqui mostrando para vocês uma experiência que eu resolvi fazer aí no site da Amazon que foi comprar um produto internacional vindo da China né pelo site da Amazon.com.br então comprei aqui uma mochila da minha filha escolheu esse modelo rosa vamos abrir aqui agora acabou de chegar mostrar aqui a qualidade para vocês o produto eu vou deixar o link aí na na descrição do vídeo tá essa aí é a mochila a mochila custou 104 reais já com frete e demorou aproximadamente uns 30 dias para chegar vinte e vinte e poucos dias a 30 dias olha a mochila aí eu sei que o zíper eu gosto dessas mochilas chinesas pelo acabamento delas elas têm dupla camadas geralmente essas mochilas que a gente compra aqui no Brasil elas são fininhas né o plástico é fino então aqui tem a opção que você colocar em uma mala ó calcinha né as etiquetas aqui ó e se quiser traduzir que tiver escrito e é bem bem acolchoada ó acho que ela vai gostar e aqui na frente temos bolsos com um e com as travinhas aqui ó ó e é o dentro ela é cinza né o colchamento duplo nós temos mais um zíper aqui ó tem que fazer a primeira abertura para o zíper ficar ok e mais um aqui e aqui nós temos a menorzinha fazer mais um zíper aqui e aqui nós temos um bolso com bolso maior ó tô fazendo aqui a abertura desse zíper por conta que só foi colocada para ele regular aqui a abertura e fechamento tá aqui ó e por dentro ó temos aí o nosso divisório esse que eu achei um pouco fininho mas mesmo assim ainda tá bacana ainda acabamento e aqui nós temos o bolso principal aqui ó ó e aqui ó ó tem mais bolso aqui ó tem mais bolso aqui ó vamos fechar aqui todos os bolsos essa mochila também tem na cor preta então pessoal aqui é o link aí do da mochila pode ver que até tem várias cores aqui além da preta ó eu vou mostrar que a página toda porque aparece aqui meu o meu endereço aqui no site da Amazon mas é compreter nacional e aí os dados da mochila os comentários aí eu vou deixar o link na descrição aí para quem tiver interesse tá comprando aí a mochila beleza tá aí mochilinha aí comprada pela Amazon na China comenda internacional chegou aí menos de 30 dias vou deixar o link aí na descrição curtiu aí deixa o like se tiver interessado no produto aí o link tá na descrição e até o próximo vídeo